E chegou o quarto episódio de Minhas Aventuras com o Superman. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu aqui, o resumão do episódio agora que tá sensacional. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui trazendo tudo do quarto episódio de As Minhas Aventuras com o Superman. Neste episódio, né, ele continua exatamente de onde parou o episódio anterior, que a Lois Lane, ela tinha até conseguido a entrevista que ela tanto queria com o Superman, porém ele não sabia responder as coisas que ela queria saber, né? E aí ela chamou ele de mentiroso e ela tá arrasada, né? Porque ela achou que ela ia conseguir a grande entrevista da carreira dela, né? Pra começar de fato ali, deixar de ser uma estagiária, mas ela não conseguiu, então ela tá arrasada. Aí chega o Jimmy Olsen com um monte de jornal, né? Jornal de terceira, vamos dizer assim, né? Falando sobre OVNIs, sobre alienígenas, né? Que é tudo que o Jimmy Olsen sempre quis, né? Ele fica falando que tem alienígenas, que o Superman é um alienígena e tal, e o Clark fica meio preocupado com isso, né? Só que aí chega o chefe deles e fala que tem uma missão pra eles, né? Naquela noite vai ter uma festa, um evento, que o Doutor Ivo, né? Que é um grande empresário ali da cidade, né? De Metrópolis, ele vai dar. E ele é um cara muito cobiçado pelas meninas e tal, então é tipo uma matéria de fofoca que eles vão lá fazer, né? Tirar foto dos convidados, ficar tirando foto do cara, né? Tudo isso pra fofoca mesmo, nada mais do que isso. A Lois Lane fica feliz, não era o que ela queria, mas ela fica feliz e ela pensa, Hum, lá vão estar os políticos, eu vou entrevistar esses caras e vou tirar os podres deles, né? Ela sempre quer algo a mais, né? É incrível. E aí, eles vão até lá. Só que antes disso acontecer, o que ocorre? O Clark, ele fica um momento sozinho ali, com aquele material todo que o Jimmy Olsen trouxe. E aí, ele acha uma revista ali, um jornal, falando justamente da chegada de uma nave alienígena em Smallville. Aí, ele pega isso daí, tira as páginas dessa revista e guarda no bolso do paletó. Aí, chega a Lois, toda bonitinha, arrumada, eles vão todos juntos ali pro evento. Aí, eles chegam lá, né? E o Clark, ele chega ali pra entrevistar o doutor Ivo, né? E o doutor Ivo, ele tá ameaçando um cara que trabalha ali com ele. Aí, o Clark chega e tal, e aí o doutor Ivo fala, Olha, você pode me perguntar o que você quiser, mas contanto que você esqueça o que você acabou de ouvir aqui. E aí, ele fala que não, que ele vai, quer saber sobre o que tava acontecendo ali e tal. Ele é expulso da festa pelos seguranças. Mas agora, antes da gente continuar, Pare! 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 Deixa o seu like aqui embaixo agora, que é muito importante pra ajudar na divulgação desse vídeo aqui, pra gente poder atrair cada vez mais pessoas pra continuar falando dessa série aqui, semana após semana, tá bom? Eu quero muito ter você aqui. E se você tá curtindo, se você tá curtindo a série, tá curtindo o vídeo, já se inscreve no canal, porque toda semana a gente volta aqui pra comentar mais um novo episódio. A Lois Lane sente falta do Clark, vai resgatar ele ali, né? Só que ele tá com a roupa toda furada, né? Que ele acabou sendo jogado ali na lata do lixo lá na rua, né? Literalmente. E aí, ela começa a costurar a roupa dele ali, e quando eles estão na escada, eles escutam um barulho, eles vão ver o que que é. É o Doutor Ivo ali numa sala secreta, num laboratório do mal, né? E o Doutor Ivo, ele tá ali, ele injeta um negócio nele, e ele tem um secretário, né? Um ajudante. O tal do Alex, que mais tarde vai se tornar o Lex Luthor, né? Mas segundo aí o pessoal da série, né? O Lex Luthor não aparece antes da segunda temporada. Então acho que eles botaram ali um tal de Alex pra gente, né, passar despercebido, mas aquele cara, anota aí, né? Vai se tornar o Lex Luthor. Ele já foi inserido aqui no contexto da série, e eu acho isso sensacional. Ele injeta o negócio nele, e ele vira o vilão, né, do Superman, o chamado Parasita, que se alimenta dos poderes dos outros, né? Então, tipo, enquanto os outros, os heróis, por exemplo, atacam ele, ele fica mais poderoso. E aí, então, o Clark e a Lois Lane vêm tudo isso, vêm aquele material. Observam que aquele material é o mesmo material que a Intergang estava usando no episódio anterior, né? Muito legal como eles amarram as coisas aqui. Então já sabemos de onde que veio aquele material misterioso que a Intergang estava utilizando, né? E aí, o Doutor Ivo, então, né, como Parasita, ele chega ali, ele volta ali, né, pra sala do evento, e ele ameaça ali, novamente, aquele cara que ele estava ameaçando antes. Ele quer, na verdade, atrair a atenção do Superman. É isso que ele quer. Ele pega o cara e finge que vai jogar ele pela janela, né? E aí o Superman chega, salva o cara, e aí eles começam a lutar. E o Superman vai ficando fraco, e o cara vai ficando cada vez mais forte, porque tudo que o Superman tenta fazer contra o cara, contra o Parasita, o Parasita fica mais forte. Então, fica muito difícil de derrotar o cara. Eis que a Lois Lane e o J.B. Olsen observam de onde que está vindo, né, a sala de controle ali, que está ajudando, vamos dizer assim, o Parasita ali a ter todo aquele material que ele tem ali, né, e que ajuda a tirar os poderes do Superman, né, e deixá-lo mais forte. Eles vão lá e começam, então, a desligar todo aquele equipamento. O Superman, então, percebe que, sem aquele equipamento, e se ele não revidar, o cara vai ficando mais fraco. Ele fica mais fraco, mais fraco, mais fraco, até que ele quase desaparece, assim, fica um morto vivo ali, literalmente. Bom, eis então que acaba tudo bem, né, e no final da festa ali, o Clark e a Lois Lane vão juntos embora, né, e largam o Jimmy Olsen para trás. Aí ela fica com frio e tal, e ele empresta o casaco dele para ela. Só que no bolso daquele casaco está justamente as páginas que ele tinha arrancado do jornal. No dia seguinte, a Lois Lane chega primeiro ali no jornal, né, no Planeta Diário, e começa a olhar aquele material sobre o Superman, e ela acha aquele jornal com as folhas arrancadas. E ela olha para aquilo, do lado dela coloca a mão no bolso, assim, e vê que tem um papel amassado ali dentro. Ela abre e vai ver o que que é, e é justamente aquilo do Smallville, né, da nave alienígena que chegou em Smallville. E aí, ela une as coisas. A folha arrancada, no paletó do Clark, Smallville, que é da onde ele veio, e fala assim, o Clark é o Superman? E acaba o episódio, né, e no final, né, depois dos créditos aparece essa imagem aí, né, como se ela tivesse desenhado um óculos na foto do Superman. E esse é o disfarce, né, do Superman. Ele bota um óculos, fica irreconhecível, né. É muito legal que a série até brinca com isso. Né, agora que ela botou ali, tá a cara de um focinho do outro, né, literalmente. Mas é um episódio muito legal, e a série tá chegando no meio aí, e apresentou o Lex Luthor, tá unindo as coisas. Vamos ver onde tudo isso vai parar aí, a partir já da semana que vem, com a metade da série, né, são 10 episódios, semana que vem é o quinto, e a gente vai continuar acompanhando tudo aqui. Lembrando que os episódios saem toda sexta-feira, às sete da manhã, no HBO Max, perfeito? Aqui do lado já tem outros vídeos, e a nossa cobertura completa de Minhas Aventuras com o Superman, com a playlist, e o vídeo resumido do episódio anterior, para você aqui agora ver, caso você não tenha visto.